Olá meus amiguinhos que estão vendo com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjado E hoje meus amiguinhos, estamos aqui por agora nessa série de Undertale Meus amiguinhos, estamos aqui já em continuar E vocês me falaram onde fica a casa da Undine, ou Undine Como muitos falam que não é Undine, não é Undine Eu sei que não é Undine, mas eu gosto mais de falar Undine mesmo sabendo que é Undine Ok? E meus amiguinhos, então eu vou lá procurar a casa dela e já volto Beleza meus amiguinhos, estamos aqui E pra quem não sabe onde mora a Undine, é aqui onde a gente encontra aquele nosso amigo fantasma Que eu esqueci o nome dele, Naspchoque, Naspitoque, sei lá, eu não me lembro o nome dele agora E você se lembra que tinha aquela casa que nós batemos, batemos e não tinha ninguém? Essa aqui ó, até está ali agora o Papyrus Bom, vamos falar com o Papyrus Uhul, um mano chega, extra ponto para conhecer Undine Tenho plano para fazer vocês serem bons amigos Ah, tá mandando a Papyrus É Papyrus, sei lá, também Eu vou falar o nome normal Sim, quero falar com ela Ok, fica atrás de mim Sim, não esqueça de dar isso para ela Ela adora esses Oi Papyrus Pronto para seu treino 1x1 extra particular Pode apostar E eu trouxe um amigo Olá, acredito que nós não Nossa, como não Ai E eu acho que vai dar ruim Por que vocês dois não entram? Tá, não tem o que fazer Então vamos entrar, né Eu não queria, mas vamos lá Aqui, Undine Meu amigo te trouxe um presente sozinho Amigo Ah, valeu Eu, ah, vou por ali com os outros Nossa, tem um monte Então vamos começar Opa, epa, acabei de lembrar Tenho que ir ao banheiro Vocês dois divirtam-se Ah, sim Nossa Ótimo, Papyrus Muito obrigado Então, por que você está aqui? Para esfregar sua vitória na minha cara? Para me olhar ainda mais? É isso? Não Então por que está aqui? Peraí, acho que entendi Você acha que eu vou ser sua amiga, né? Né? Sim Sério? Que encantador Eu aceito Vamos todos saltitar pelos campos profumados da amizade Você está sendo irônica, não é? Só que não Eu sabia Porque eu ia querer ser sua amiga Se você não fosse minha visita Eu te daria uma surra agora mesmo Você é a inimiga dos sonhos e esperanças de todo mundo Eu nunca serei sua amiga Agora vaza na minha casa Puxa, que pedia Pensei que o Jini poderia ser sua amiga Mas parece que Eu esperava muito dela Ela não estava preparada para este desafio Desafio? O que? Papyrus? Espera! Droga Ele acha que eu não consigo ser sua amiga Uhuhu Que piada Posso ser amiga de um fracote chorona De uma fracote chorona Como você a qualquer dia Vou mostrar para ele Escuta aqui, humana Não vamos ser apenas amigas Seremos Bestes Ok, agora nós somos bestes Da Undine Ou Undine Eu vou fazer você gostar tanto de mim Que você não vai conseguir pensar em mais ninguém É a vingança perfeita Por que ela se senta? Tá, agora nós somos amigões da Undine Bom, para comemorar isso eu vou tomar um suquinho de algas aqui Espera aí Ai, que delícia meus amiguinhos Ok, vamos ver o que a gente pode fazer aqui Posso tocar o pianinho? Uma vez a Alphys trouxe um amigo Tudo que ele fez foi deitar de forma sedutiva no piano Enquanto se alimentava de uvas lentamente Eu não gosto muito daquele cara Mas admiro seu estilo de vida Ok, que que é isso aqui? Da pia uma xícara de chá no formato de um peixe Esse fogão é algo top de linha da marca MTT Mas sabe, por mais que a tecnologia avance Nada ganha de comida caseira preparada com fogo mágico Eu tô de olho nessa espada ali Odeio comida gelada Então a Alphys modificou minha geladeira Pra que ela esquente comida Nossa, geladeira quente A melhor invenção do mundo Humanos são um saco Mas a história deles é meio que demais Como por exemplo, essa espada gigante Historicamente humanos empunhavam espadas Até 10 vezes maiores que eles Não é? Verdade Haha, eu sabia Quando ouvi isso pela primeira vez Eu quis uma igualzinha Então a Alphys e eu forjamos uma espada gigante juntas Então dá pra mim essa espada aí Ela fez as medidas certas sozinha Ela é bem esperta, não é? Ok O que tem nessa porta aqui? Quer ver meu quarto? Que pena Nerds não podem entrar Bom, talvez algumas nerds É só isso? É tão bom ter você como visita Por que não se senta ali na mesa? Ah, ela tinha falado Eu tinha esquecido Desculpe Desculpe Sentar e progredir? Sim Confortável? Vou pegar algo pra você beber Na geladeira quente? Prontinho Do que gostaria Oh, oh, ei Não levanta Você é a convidada Senta aí Relaxa Por que não aponta para o que quer? Pode usar a lança Mire com as setas E selecione Z Sei lá O que é aquilo ali? Chocolate quente Refri Vai no chá Açúcar vai no chá Açúcar vai no chá Esse açúcar é para o chá Eu não vou te servir Um copo de açúcar Eu pareço que A mulher do sorvete As sorveteiras humanas Terrorizam a humanidade Com lança de energia Suas canções de sorvete São prelúdios Para a destruição É isso? Não Foi o que eu pensei Ok Então a gente vai ter que tomar Esse troço ruim ali mesmo Ou Tomar o chá Chá Servido já já Ok Obrigado Eu não tinha visto que tinha chazinho ali Vai demorar muito esse chá Vai levar um tempinho Para a água ferver Tá pronto já? Acabou? Eu tô com sede Ei Certinho Tudo pronto Ok Bota o açúcar aí Porque eu gosto de chá Com açúcar Tá bom? Aqui está Cuidado Está quente Não tá tão quente assim Bebe logo Você bebe um pouco de chá Está queimando Mas fora isso É muito bom É muito bom, não é? Nada além do melhor Para minha amiga Absolutamente preciosa Ei Sabe? É meio estranho Você escolher logo esse chá Chá de flor dourada Esse é o favorito do Asgore Para falar a verdade Agora que lembrei disso Você meio que me lembra dele Vocês são ambos Uns molengas Mais ou menos Sabe? Quando pequena Era muito Cabeça quente Uma vez Para provar Que eu era mais forte Eu tentei lutar com o Asgore Ei Fazia Tentei Não consegui acertar ele Sequer uma vez E pior O tempo todo Ele se recusou A lutar de volta Eu fiquei tão humilhada Depois disso Ele se desculpou E disse algo bobo Com licença Você quer saber Como me derrotar? Eu disse que sim E desde então Ele me treinou Um dia Durante o treino Finalmente o derrubei Eu me senti mal Mas ele estava brilhando Eu nunca vi alguém Mais orgulhoso De ter levado Uma surra Então Resumindo Ele continuou me treinando E agora Sou a líder Da guarda real Agora eu que tenho que ensinar Patetas a lutar Tipo O Papyrus Mas Pra ser honesta Eu não sei se Se eu deixaria O Papyrus Entrar na guarda real Não diga ele Que eu disse isso É só que Ele Quer dizer Não é que ele seja fraco Ou algo assim Na verdade Ele é forte Pra caramba Mas ele Ele é muito gentil E inocente Quer dizer Olha Era pra ele ter Te capturado E ele acabou Virando seu amigo Em vez disso Eu nunca poderia Mandar ele Pro campo de batalha Ele seria feito Em pequenos Pedacinhos sorridentes Isso é parte Da razão De eu ter começado A ensinar A culinária Pra ele Sabe Pra que Talvez ele faça Alguma outra coisa Na vida dele Ok Ah desculpa Eu fiquei falando Um tempão Acabou seu chá Né Aham Vou pegar um pouco mais Pode botar mais um pouquinho Que eu tô com sede mesmo Espera um pouco Papyrus A aula de culinária Era pra ele Tá tendo Ela agora E se ele não tá aqui Pra ter aula Você vai ter que Ter aula No lugar dele Ok Vamos ter aula De culinária Agora com Um jean Isso mesmo Nada nos faz Ficar mais próximos Que cozinhar juntos O que significa Que se eu te dar A lição dele Ficaremos mais próximas Que você possa Imaginar Com medo Seremos melhores Amigas Nada Precisa pegar Pelo cabelo Vamos começar Com o molho Imagine que Esses vegetais São seus Maiores inimigos Agora Puberize-os Com seus punhos Como vai prepará-los Forte Cuidado Forte Você soca os vegetais Com toda a sua força Você derruba Um tomate Isso Isso Nossos corações Estão se unindo Contra esses ingredientes Saudáveis Agora é minha vez Nossa Vamos por isso Tudo em uma tigela Depois Mas agora Adicionamos O macarrão Macarrão caseiro É o melhor Mas eu compro Feito no mercado Mesmo É bem mais barato Ai meus amiguinhos Se você está gostando Dessa culinária Nossa aqui Não esquece de deixar Que lhe gostei Já E adicionar Aos favoritos Ok Compartilhe com os amiguinhos Também Põe eles Na panela Ok De que forma vai colocar Agressiva Você joga tudo na panela Com toda a sua força Incluindo a embalagem Isso ai Eles fazem barulho Contra o fundo da panela Isso Liberte sua ira Certo Agora é hora De mexer no macarrão Como dito Bom senso Quanto mais você mexer Melhor fica Pronta Vamos nessa Aperte o Z Primeiramente para mexer Ok Mexe mais rápido Mexe mais rápido Estou apertando Estou apertando Mais rápido Estou apertando Estou apertando Mais rápido Estou apertando Estou apertando Deane Deixa que eu faço Ah Mas que balança Assim fica fácil também É o Deane Boa garota Certo Agora o último passo Hora de ligar o fogo Deixe que o fogão Simbolize sua paixão Faça que seus sonhos E esperança Se tornem Uma chama Ardente Pronta Não se segure Segure direita Para aquecer Eu vou segurar Com toda a minha Determinação E Aê Mais quente Estou Estou Nossa Vai pegar fogo Vai pegar Está pegando fogo Calma 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 Não Deane Deixa que eu faço Você vai explodir Tudo Nossa Viu É assim Vai pegar fogo Na casa Só pode Ah Cara Não é à toa Que a comida Do papiros É péssima Eu disse Que ia pegar fogo Em tudo E agora Escrever cartas Pulseiras Na amizade Ah Quem to engadando Eu ferrei tudo Né Não posso te forçar A gostar de mim Humana Algumas pessoas Simplesmente Não se dão bem Eu entendo Se você se sentir Assim quanto a mim Se não pudermos Ser amigas Não tem problema Porque Se não formos amigas Significa que posso Te destruir Sem algum Sem remorso Algum Ah Não Não Fui derrotada Minha casa está em chamas Eu não quero lutar Com você Até falei Em ser sua amiga Já basta Não me importo mais Que seja minha visita Uma revanche final Amas devem lutar Para valer É o único jeito De recuperar meu orgulho E agora venha Me ataque com tudo Que você tem Eu não quero Ataque falso Isso aí Você finge bater Naldina Com toda a sua força Que Isso é melhor Que pode fazer Mesmo atacando Com todas as forças Você não consegue Ter a intenção De me ferir Não é? Ah Quer saber? Na verdade Eu também não quero Te machucar No começo Eu odiava O jeito que você Agia Toda boazinha Mas a maneira Que você me atacou Agora Ela me lembrou De alguém Com quem eu treinava Agora eu sei Que você não é Apenas uma fracote Chorona Você é uma fracote Chorona Com um grande coração Igualzinho ele Escuta Humana Parece que você E Asgore Estão destinados A lutar Mas conhecendo ele Ele provavelmente Não quer Conversa com ele Tenho certeza Que conseguirá Convencê-lo A ter Te deixado Ir pra casa Evitualmente Algum humano Malvado Vai cair aqui E eu tomarei A alma dele No lugar da sua Faz sentido Certo? Uhuhu Ah E se você realmente Ferir Asgore Eu vou pegar As almas Humanas Cruzar a barreira E te dar uma baita surra É pra isso que servem as amigas Não é? Claro Uhuhu Agora vamos dar o fora Dessa casa flamejante Uhuhu Nossa Eu pensei que a gente ia ter que lutar Com a Undine Bem Isso foi divertido Não foi? Temos que passar um tempo Juntas de novo Algum outro dia Mas Dessa vez Em outro lugar Enquanto isso Acho que eu vou ficar Na casa do Papiros Então se precisar de mim Me ache Em nevada Ok? Ah E se precisar de conselhos Dá uma ligada Pro Papiros Ok? Já que estarei lá Vou poder falar também Bem Te vejo depois Pirralha Ok Meus amiguinhos Nós ficamos amigões Da Undine Parece que apenas Um fogo vive Aqui agora Nossa Foi muito da hora Essa nossa luta Com a Undine Eu já vou salvar o jogo Aqui Você sente uma tranquilidade Calmante Você se enche De indeterminação Mas agora Fica a minha dúvida Será que a gente tem que Ir até o Papiros? Eu acho que não, né? Nós não precisamos ir até o Papiros E nós temos aqui Um baú Que eu nem lembro Que o que eu tenho aqui Tem luva forte Tem fita desgastada Tem pedaço de boneco Tem cidra de aranha Bom Eu vou pegar isso aqui Vou deixar esses outros Três ali Só que agora Nós temos que voltar Tudo e tudo De novo Então quando eu voltar Eu volto Nossa Isso foi muito redundante Meus amiguinhos Olha o que eu encontrei Aqui sem querer Eu acho que a gente Não passou aqui, hein? Oi Bem-vindo a Vila Tem Oi Você devia checar A lojinha tem Sim, sim Eu concordo Devia checar A lojinha tem Bom Primeiro eu vou salvar aqui Você sente algo Você se enche De determinação Ok Isso aqui Ele está cozido Daí eu estou com fome Ok Dança do cogumelo Dança do cogumelo O que poderia significar Ela simboliza Meu tormento interno Preso aqui por Minha Ifa Minha luta para me libertar Minha luta para escapar Relaxo Fútil Ok Sensação de alguém observando Ah, só sensação? Vamos ver o que tem nessa lojinha então Estátua de tem Muitos famos Muitos Ah, pensei que ali era a lojinha Tem Ah, 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 ah Ok Ok Bom Vou entrar aqui Para o que que tem Aqui é a loja Oi Bem-vindo Pra loja tem Tá, eu tenho 17 ouro Eu posso comprar um floco Floco tem barato Desconto tem Nossa, ele tá me dando um troço de ler Esse negócio de errado Floco tem Muito caro Tem que pagar pra facul Facul tem que buscar educação Vai lançar, nossa Meu Deus Tá, eu vou comprar esse aqui que é baratinho Sim, eu quero um aqui E vou comprar mais outro Ok, obrigado Vamos conversar aqui Dizer olá Ok Ah, o nome dela é Temi Ok Sobre Temi Nós tem História funda Ok Sobre a loja Vai pra loja tem Ok Obrigado E Eu posso vender alguma coisa aí? Eu não sei se eu quero vender Eu não quero vender nada não Oi, bem-vindo Ok Saíram Obrigado Boy Ok Eu não sabia que tinha isso Mas meus amiguinhos Eu vou encerrando o vídeo por aqui Com esses cachorrinhos bonitinhos Com cabelinho e tudo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então pro próximo a gente continua naquela luta Com soldados Que nossa Ia ser legal se a Undine nos ajudasse naquela luta Ela podia ter vindo junto com a gente Só acho Só acho Mas aí então meus amiguinhos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar aquele gostei Se você gostou Mas ainda não esquece de deixar os nossos favoritos E meus amiguinhos Se você não está inscrito no canal Escreva-se E não se esqueça Se você já está inscrito Ou se você está inscrito Agora De ativar aí as notificações dos vídeos Clicando no sininho Ok Um beijo para todos vocês E fui Bop